A cultura mudou de endereço e a gente apresenta agora a nova sede pra vocês. Bora conhecer? São sete andares e um prédio anexo que abrigam a TV, a rádio, o portal e toda a estrutura necessária para produzir um conteúdo de qualidade pra vocês. E daqui da nova sede a gente continua mandando muita música, informação, cultura, esporte, tudo o que você está acostumado a ouvir aqui na sua 93,7 Cultura FM. E agora com mais qualidade de som e novos equipamentos. Além dos estúdios e de todos os profissionais, também é preciso ter um acervo bacana. Em meio a tantos conteúdos digitais, a nova sede da Cultura mantém um espaço como esse, com várias relíquias da música, como esse disco do Franquito Lopes, uma biblioteca e, claro, um acervo de imagens que contam um pouco da história da emissora. Na nova sede da Cultura, o Jornalismo Integrado reúne apresentadores, repórteres, produtores, editores, todos trabalhando juntos pra levar a você notícias com rapidez e credibilidade. Conteúdo jornalístico para TV, rádio e internet. A TV Cultura passa a contar com os estúdios mais modernos do Estado e equipamentos de última geração aqui na nova sede. Espaços como este, mais amplo, novinho, para os programas que você assiste daí. A nova sede da Cultura fica aqui na Pariquis, entre 3 de maio e 9 de janeiro. E os nossos conteúdos estão na TV, rádio, portal e redes sociais. Se ligue aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho